Pelo menos 17 pessoas foram mortas por um drone norte-americano na região paquistanesa do Vaziristão do Norte. Trata-se do maior ataque desde o início do ano e o segundo desde a chegada ao poder de Nau à Sharif em Maio. Uma casa situada perto do principal mercado Miranjá foi atingida por dois mísseis pouco depois da meia-noite, hora local. Várias pessoas ficaram ainda feridas.